Fala rapaziada, beleza? Começando o videozinho pra vocês aqui Bem rápido pra ensinar a vocês a como jogar o GTA V Roleplay Vocês ficam me perguntando direto nos comentários aí Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês vão conseguir jogar Primeiramente, você tem que ter o GTA na sua Steam Steam ou fora da Steam, mas tem que ser original e já tem que ser baixado, beleza? Você deixa ele baixado aí, entra nele, né? No modo história, no modo online, só pra baixar o histórico aí do GTA Depois você vai vir aqui no Google e vai digitar 5M Como é que tá na tela aí pra vocês Assim que você entrar no 5M, você vai entrar aqui no primeiro site Aqui, 5M.net E vai clicar aqui, ó, em Download Cliente Aí você vai aqui, vai vir aqui no verdinho, aceitar Aí ele vai baixar Você clicou aqui, baixou Ó, eu vou clicar aqui e vai dar erro pra mim, quer ver, ó Ó, vai falar que eu já tenho o jogo baixado Mas quando você clicar ali Ele vai começar a fazer o download Ele vai começar a extrair as coisas e vai começar a fazer o download de 80 MB Ele vai baixar sozinho, vai instalar sozinho Aí vai chegar uma parte que ele vai aparecer um quadradinho Pedindo pra você apertar sim, yes ou no Que ele vai querer instalar um cache de 800 MB Aí você bota sim, yes Aí ele vai baixar os 800 MB Aí depois ele vai extrair os 800 MB E depois ele vai abrir, cara O 5M vai abrir Aí você vai fazer isso aqui, ó Se ele não abrir, lógico Se ele não abrir, você vai clicar no símbolozinho que vai criar bem aqui, ó Aí você clica nele Às vezes demora, às vezes não E acho que agora não tá capturando ali Mas eu acho que vai capturar agora Bom, agora dentro do 5M Você vai ter que vir aqui, ó Em servers E vai filtrar, ó Brasil Só você digitar aqui Brasil, cara Deixa eu tirar Assim, Brasil Nesse momento tem pouco servidor Mas você vai filtrar e Brasil vai aparecer aí, ó Caso você queira ver todo o servidor Não precisa digitar nada Tá tudo aí, ó É só procurar o servidor que você quer Dá um refresh aqui Aí vai aparecer os servidores Caso você tenha o IP Do seu servidor que você quer entrar Você vai clicar aqui, ó Em Direct Connect aqui, ó Clicou Aí vai aparecer o IP Não sei de que IP é isso aqui que tá Mas nem tá funcionando É só botar o IP aqui Que ele vai conectar Caso você goste de algum servidor Tipo aqui, ó Brasil, pá Aí você vem Clica na estrelinha aqui, ó Fica verdinho Aí depois só você vir em Favoritos Que eles vão carregar os servidores, ó Beleza? Ah, e uma outra dica também Se o seu jogo ficar crashando muito, cara Eu recomendo você deixar o jogo no mínimo No mínimo E tentar deixar o modo janela sem borda, cara A parte de tela cheia Você deixa o modo janela sem borda Pra mim já baixou bastante Já tá bem aqui em Downloads Então é isso aí Se vocês gostaram do vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal Se tu também não é inscrito Eu tenho uma série aqui no canal Segunda, quarta e sexta aí Postando um roleplay no GTA E já tem uma série de 57 vídeos, cara Que tá aí na descrição Ou tá no encard aí pra vocês, beleza? Então espero que vocês tenham gostado Deixa o like Inscreva-se Valeu E falou E falou